Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou fazer um arrume-se comigo Com a minha prima Oi Fala seu nome Ramili Eu tô aqui em Curvelo pra casa dela que eu vim, né? E aí a gente já vestiu a roupa Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, gente, esse é o meu look Um vestido E esse é o dela Ficou junto? Ficou juntinho Aí nós dois estamos assim E agora, né? Vamos começar a maquiar Estamos aqui nós duas agora, né? Nós vamos começar a produzir Ai, gente, a cara tá fofinho A gente nem vai sair, pessoal A gente vai ficar aqui mesmo Na casa dela Vocês devem estar até escutando a música, né? Que já tá tendo churrasco aqui Desde ontem, né? É, desde ontem, de madrugada A gente chegou aqui ontem Temos que limpar a pele Aí eu vou começar passando no... Prime? Prime não é É, sério? Sério? Que eu sou uma pessoa muito inteligente Ela quebrou o potinho, gente Aí botou no... Ó Ninguém se usa Eu sou muito lesada Nossa, chorou Olha o que que eu fiz O que que a Coretelva faz, né? Eu descolorei com descolorante de pelo Eu queria pintar meu cabelo, gente Mas como a gravidez, né? Não posso Sim, eu vou me chamar de... E ela terminou de arrumar aqui, né, gente? Ó Ela juntou pra cima Tá quase igual ao meu Mostra aqui Chegou pra trás Será que tá dando cabelo, gente? Tá escuro o cabelo É, o cabelo já é escuro O cabelo é preto, né? Então vamos lá Nós vamos começar aqui Gente, eu passei minha base aqui Pra me pegar E vou começar passando base Como vocês já viram Eu já passei o... Sério? Sério Eu sou muito destrapilhada Minha prima já molhou aqui a esponjinha Olha o tamanho que ela ficou Aí ficou... Boa demais Aí já tá seca, Raeli Tá muito bom Nossa E aí gente, vocês estão fazendo festinhas Para o Natal? Ou vocês estão em casa? A Bete Sozinhas Que ano passado eu passei o Natal em casa Sozinha Passou? Passei Com o meu vô Sozinha Passei com o meu vô e não fiz nada Eu acho que eu quero gravar na foto Aham Pô, o tamanho do básico O básico Cadê o corretivo? Agora vou rolar o seu Pra iluminar Escuros O meu corretivo é escuro? O meu é escuro Não, não, não é um tom bom Não, ele é do minha cor Eu sou um pouquinho mais escuro Que o seu O seu é mais claro Fora de contexto Você comprou o escuro Que dá para meu tom E eu comprei o claro Que dá para o seu tom Não consegui Resumo Deixar ela Passar A casa Não pode cantar Tive alguma criadora Gente, ela vai criar um canal Eu? Eu? É, eu mesmo Gente, eu morro de vergonha Gente, vocês tinham que ver, né? Quando eu e ela Eu morava aqui Com ela, né? Aqui Na casa dela Aí a gente Antes disso A gente começou Tentar Fazer um canal, né? Só que os hits É uma bosta, gente Um mais feio que o outro Era a gente provando Doce que a gente já tinha comido O canal não existe mais Enquanto que é essa vergonha, né? Ela escondeu o canal Ela excluiu Ela excluiu o canal O meu nome é Raelle E o dela é Ramire, né? E era Ra Vitória E Ra Emanuele Gente, vocês tinham que ver O cocô que era o canal, né? Aí a gente Apagou todos os vídeos E excluiu o canal É, excluiu o canal Mas a gente sempre gostou de gravar Né? Mas a vergonha vai ser Sempre no primeiro lugar, né? Sempre no primeiro lugar Vou fazer minha sobrancelha agora Pra você que não vai se falar Da ver que eu bati Na chamada O cara acabou Da minha chamada Você tinha chamada Na sua casa Nossa, é mesmo Nossa, foi a vergonha É, gente O dia, né? A chave da casa tinha sumido Por quê? Aí explica por quê Não sumiu Todo mundo bebeu É Tava tendo festa, né? Aí a chave sumiu A chave da cozinha A chave da cozinha E como é que a gente ia comer? A gente tava morrendo de fome É Aí A gente saiu atrás Procurando a casa toda, né? Pra procurar o trem E tinha uma chaminé da cozinha Que dava fora Do fogão de len Que dava fora da cozinha Que era do lado de fora Lá no terreiro Aí foi a gente Procurando, procurando Ela tava olhando bem pro chão E o trem tava na frente dela Quando foi ver, gente É bater a testa Até a cicatriz até hoje A cicatriz É bater a testa, gente E quando a gente foi ver Tava sangrando, sangrando E ela chorando Até meu olho Tava caindo sangue no meu olho Todo mundo achando Que eu bati meu olho É E eu me vou até falar É minha testa, gente É minha testa Todo mundo lembra o meu olho Nunca mais andei olhando pro chão Comecei a olhar mais pra frente O problema é que qualquer lugar Que a gente olha No fim a gente cai, né? É O meu trem tá cheio de cabelo Tanto que eu faço baby com ele Baby this? Não O meu também deve tá Os povo devem estar olhando e pensando Meu Deus Meu Deus O básico O básico tá falando Nossa, toda hora eu tô falando O básico Eu tô muito chato Eu tô comendo mesmo Esse pé é da Mary Kay Eu quero te olhar da minha irmã Aquelas, né? Ai, eu vou misturar tudo Deixa eu pegar tudo Deixa eu tirar a porta Gente, acho que o meu seu parecer não tá igual Gente, acho que o meu seu parecer não tá igual É assim? O quão eu tô pensando? O que é isso? O que é isso? O quê? É só isso? É lógico Não, é só isso Não, é só isso É lógico Ela, né, ela aqui, né, eu não vou batizar a Eloá, mas ela quer ser madrinha de consideração, né, então, ela vai ser a madrinha de consideração da Eloá. E, né, ela e a mãe dela, ela e minha tia, já arrumou uma banheira cheia de roupa. Tá cheia de roupa. Ela ficou assim, maluco, tá até fantasia, né, gente. Aí, ela, eu vou, no próximo vídeo, eu vou mostrar tudo que eu ganhei dela e já vou começar a comprar o enxobal, né, que já também tá no janeiro. Pois é, né, gente. Aí, eu vou começar a comprar os trenzinhos dela e vou mostrar o enxobal todo dela, completinho, pra vocês. Vou colocar o trem aqui também. Que, né, né. Passar o Natal praticamente no sofá. Literalmente no sofá. Gente, não liguem, viu, a gente não sabe... Maquiagem. É. Relevem. A gente tenta. Consegue? Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. E aí, gente, como eu falei, né, ela vai fazer o canal e quando ela vai fazer, eu vou falar pra vocês, pra inscrever lá no canal dela, né. Que ela é muito... Espontânea. Espontânea. Não sei se é assim que fala. Espontanidade. É. Aí vocês vão gostar muito dela, gente. Eu. A minha vai ser clarinha, gente. É Natal, né, mas... Eu já sou a da forte, né. Mas vai ser muito forte. Meu Deus, eu tenho que fazer a cor debaixo do olho, né. Uhum. Queria a bolsa de baixo tirada, por caramba. Do crente. Passar um vermelhinho como é Natal, a gente tem que ter vermelho no olho, né. Não, não, não. Nossa, sei lá. Nossa. Nossa. Ainda que tinta. 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 Ai, que brilho, eu vou te... Vai, 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 vai... Não, eu não falo economista, já era no meu lado, já passei o 3. Ai, a minha mãe que eu salto. Nem saltei! É porque eu não sei. Nem deu muita diferença na gente. A gente colou os cílios. Ficou assim. Ficou, né? Aí agora vamos passar o batom. Só falta o batom. Eu passaria um vermelho? Eu passaria, porém... Eu vou passar um vermelho, gente. Meu olho já foi vermelho, então... É, né? Como meu olho não foi vermelho, eu posso passar. Já tá esquecendo se eu ganhei o baby. Gente, eu tô parecendo um palhaço? Não. Tô parecendo. Olha, combinou com a unha. Aí eu vou começar meu baby aqui enquanto ela tá passando brilho. Cadê o gel? Hum. Tá vendo? Gente, cheiroso. É, no gelatinho. Ah, eu tô pensando em comprar a do Arruxa. Mas daí é muito boa. A gente já começa com a esperança lá em cima. Aham. Cadê a escova? Escova de dente. Vai, que nega-se na cor. Perdeu? Aham. E os estranguinhos. Hum? E os estranguinhos. Não, não. Mas como é qualquer? Comida. Qual é qualquer? Ficou assim, gente, ó. Eu gosto de fazer assim, o quanto que dá muito trabalho esse jeito. Agora, gente, eu vou botar meus acessórios. Eu vou pôr a gola também, só que a mão é de coração. Eu colocaria a grande, porém a grande tá no quarto. Ah, não. A grande tá aqui. Tá. 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 Vou trocar de batom, gente. Eu não gostei muito desse. Ah, não. Vou deixar ele só clarinho. Tá muito escuro. Aí a pessoa coloca o cílio maior que ela. E a gente fala o básico. Cada coisa. É. Não julgo. Faria o mesmo. O que você acha desse? Ganhei de origem. O dia que eu tava com o cabelo sol, eu tô bem lá. Bem lá. Bem lá. Gosto. Muito. Foi assim que ficou, gente. Olha. Bem menininhas. Bem menininhas, né? Pro Natal. Tchau. 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 Tchau.